Olá, eu sou Débora Coll e está começando agora o NBR Entrevista. O assunto de hoje é o transporte rodoviário. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, está recebendo sugestões para o edital de licitação dos serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Quem está aqui com a gente vai explicar como isso muda a vida de quem usa o ônibus interestadual é a superintendente de serviços de transporte de passageiros da ANTT, Sônia Haddad. Como é que a população que usa esse tipo de transporte vai sair ganhando? Olha, Débora, nós estamos num processo de construção de uma nova rede de transporte de atendimento do serviço de transporte passageiros interestadual no Brasil. Isso é um trabalho inédito e ele é inédito e ao mesmo tempo ele é complexo e de uma abrangência intercontinental porque o Brasil é um país muito grande e não existe isso em outro lugar no mundo. Agora, a população que usa esse serviço, ela vai ganhar porque nós estamos construindo instrumentos para o edital e para o contrato que vai beneficiar e vai trazer uma melhor qualidade técnica para as empresas. Nós estamos também introduzindo indicadores de desempenho que vão ser alimentados por equipamentos automatizados de monitoramento. Nós estamos exigindo uma idade máxima da frota de 10 anos, com idade média de 5 anos. A melhor qualificação técnica das empresas traz benefícios na prestação do serviço. Além disso, nós temos um novo marco regulatório que traz regras de flexibilização que podem trazer para os sistemas os ajustes necessários durante os 15 anos da permissão. Esses ajustes são necessários, nós temos que conseguir implementá-los rápido para o benefício da população. Então, essas regras de flexibilização é uma novidade, não existe hoje essas regras gerais e iguais para todas as operadoras. Além disso, nós vamos trazer com esse processo uma segurança jurídica também para as empresas. Ou seja, hoje as empresas não têm contrato, os contratos estão vencidos, os contratos são feitos em bases, cada um com regras diferentes. Então, isso vai trazer uma uniformidade também na prestação de serviço. Ou seja, uma empresa que opera em São Paulo ou que opera em Manaus, elas vão ter que ter as mesmas obrigações e as mesmas características na operação. E quem ganha isso é a população. Além disso, nós também trabalhamos na regionalização dos custos. E essa regionalização dos custos, a racionalização e componentes de modicidade tarifária trouxeram para usuários uma redução no coeficiente tarifário em relação ao praticado hoje. Isso quer dizer que 84% da população hoje que utiliza esse serviço, ela passará a ter uma redução na passagem em função desses novos custos apurados pela NTT. Então, quer dizer que é um edital que tem um diferencial importante, que é uma licitação nacional. Isso, é uma licitação nacional. As linhas estão organizadas por lotes. Cada empresa só pode participar de um lote de determinado grupo. Houve um trabalho que nós trouxemos para dentro desse processo de construção da rede, que é a competitividade, onde há necessidade de competitividade. Além disso, os equipamentos embarcados de monitoramento automatizado vão trazer online as informações para que a NTT possa fazer a sua atuação de gestão e controle. E isso, estes são equipamentos essenciais para essa gestão e controle. E com isso, o usuário também se beneficia, porque nós temos as informações do Brasil inteiro em quase tempo real. Esse também é uma novidade que a gente está trazendo com a licitação, que hoje não é assim. Como é que é hoje? Hoje, as empresas informam os dados a cada trimestre. Qualquer ocorrência de quebra de veículo, de não atendimento de um usuário, nós temos que receber os dados das empresas, nós temos que acionar a fiscalização, que quando chega no local, o fato já aconteceu e é, às vezes, muito difícil a apuração. No novo sistema, não. Nós teremos essas informações registradas e quase que online. Então, nós podemos atuar, ser mais eficientes na nossa fiscalização. Essas consultas públicas já começaram. Como que a população pode participar? Olha, nós estamos agora na segunda consulta pública. A primeira aconteceu, que foi sobre o plano de outorga e o modelo de remuneração. Essa segunda é sobre as minutas do edital e do contrato. A audiência pública, ela se iniciou no dia 10 de janeiro e vai encerrar no dia 9 de março. Durante esse período todo, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode encaminhar à NTT as contribuições para esses dois instrumentos que nós estamos colocando em audiência pública. Além disso, a NTT vai realizar sessões presenciais. Já ocorreu em Porto Alegre, em Belo Horizonte. Essa semana vai ocorrer ainda em Recife, tem Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. A última audiência pública será dia 8 de março em Brasília. E como que os municípios foram selecionados para saber quem vai receber esse apoio? Olha, nós fizemos primeiro as audiências públicas praticamente nas mesmas cidades sobre o plano de outorga. E agora nós estamos voltando para apresentar o edital e o contrato. Essas cidades são escolhidas em função da melhor mobilidade, da melhor oportunidade que todos podem se deslocar para aquela cidade, que ela oferece uma mobilidade maior. Mas, independente da participação presencial, a contribuição via site pode ocorrer durante os dois meses de abertura do período da audiência pública. A divulgação dessas sessões presenciais nós fazemos via rádio, comunicado no diário oficial, via inserções naquela cidade e na redondeza onde ocorrem as sessões públicas, porque é impossível fazer em todas as cidades. Agora, aumenta o número de empresas, aumenta a concorrência. E no bolso do consumidor, de quem usa esse transporte, vai custar mais baixa a passagem? Como nós realizamos um levantamento de custos da prestação desse serviço regionalmente. Isso contribuiu para que a gente identificasse que as regiões têm custos diferentes e podemos aplicá-los diferentemente. O que não é feito hoje. Hoje a gente tem um coeficiente tarifário igual para o Brasil todo. Quando nós regionalizamos esse levantamento dos custos e racionalizamos a rede de serviços hoje que nós estamos licitando, nós conseguimos atingir uma redução média no coeficiente tarifário atual em 11%. O que vai impactar, 84% da população vai perceber uma redução no gasto com as passagens e seus deslocamentos nesse serviço. Isso já é uma coisa que foi estudada, foi elaborada? Foi estudada, foi elaborada. Isso é o coeficiente teto. Quando nós formos para a licitação, a gente espera que haja um deságio do coeficiente técnico e esse ganho pode ser ainda maior. Isso vai acontecer na prática a partir do ano que vem, 2013, licitações e todo esse processo. Explica para a gente qual é esse processo, por favor. A audiência pública está aberta até 9 de março. A NTT tem um prazo em torno de 30 dias para consolidar as contribuições, aprovar o novo edital e publicá-lo. E aí, após a publicação que está prevista para o final de abril, nós teremos 60 dias até a abertura do leilão, da licitação propriamente dita. Então, abril, aí depois dos 60 dias, começa a homologação e a transição desse serviço, que está previsto até 2013. Muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Obrigada por divulgar esse projeto tão importante e inédito no Brasil. Nós que agradecemos. Eu conversei com Sônia Haddad, superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros da NTT, sobre as sugestões que a Agência Nacional de Transportes Terrestres está recebendo para o edital de licitação dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros. Mais informações no www.antt.gov.br Quem quiser ver esta ou outra entrevista do NBR Entrevista, é só acessar www.youtube.com.br Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho